Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje, pessoas, para nós continuarmos a nossa série de Megatale. Megatale é incrível, maravilhoso. E nós estamos agora no episódio 11. Eu já vi no episódio 11. É, no episódio 11 que vai começar a treta, né? Ah, não, no episódio 11, não. No episódio 10. É o episódio 10. Eu já estava quase... Ih, molecada, eu quase fiz bosta. Ih, hoje, pessoas, nós vamos ver no episódio 10. Eu estou ficando louco. Desculpe, eu estou ficando zureta na cabeça. Estou quase pulando o episódio. Não, hoje é o episódio 10, que nós vamos ver a luta do Toriel e da Es... Do Toriel e da Esgor. Foi complicado, estou precisando do Swap. É que eu terminei de ter a Sunder Swap. E eu estou ficando louco. Vamos lá. Estamos aqui, pessoas, para ver a batalha do Megatale, Toriel e Esgor. Vamos lutar agora ao lado, né? Para proteger a Criança. Bom, pessoas, antes de mais nada, já vai aqui na descrição, aqui vai estar o canal do nosso querido Mega Lucas, que está trazendo essa série incrível e maravilhosa, que é a Megatale. E se não me for a memória, faltam... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete episódios, mas é claro, eu vou juntar uns dois aí, para a gente fazer mais resumido e trazer tudo aqui para vocês. Muito obrigado, pessoas, por estarem assistindo. Muito obrigado por estarem. Já deixa o gostei e se inscreve no canal. Ativa o sino. Vocês não perdem mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, e vamos lá ver. Então, Toriel e Esgor contra a armada do Skell. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Vambora? Três, dois, um, foi. Caramba, a Thumbnail é incrível, viu? Parabéns. Nossa, a Thumbnail é muito bem feita, viu? Olha, parabéns. Parabéns, meu amor. Que demorou tanto assim com vocês, tem problemas na minha vida. Ah, calma, calma, filha. Fica, calma, 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 eu vou fazer carinho em você. Calma, Mega. Lucas, calma. Carinho em você, Luquinhas. Fica bem, vai ficar tudo bom. Vamos lá, hein? Foi a treta. Ah, é, a armada vindo para cima da Frisk. Verdade, a Frisk estava andando, né? Enquanto a Kara estava matando todas elas. Todas essas cópias aí. E aí vem Toriel. Não se preocupe, minha creonça. Creonça. Estou aqui para você. Fique atrás de mim. E lá vai a Toriel. Olha aí. Toriel braba. E são muitos. Chama o Papai Cabra também, pô. Que custa vocês dois cooperar uma vez na vida. Por mais que você não gosta de... Meu Deus. Hum? Olha ele aí! Olha aí o cabrão barbudo. Aê! Explodiu. Aí sim. Olha o... O rei dos monstros. Está mais magrinho, né? Ele faz os bichos mais magrinhos. Vocês duas, eu lido com isso. Não, a Toriel vai ajudar. Deixa a Frisk correr. Você sozinho fez tudo errado. Eu ajudarei. Hã? Criança, continue caminhando. Lá você estará completamente seguro. Tenho certeza disso. Só vai, criança. Sai fora. E os dois vão brigar agora. Cabras tem poder de fogo no bichos. Agora sim, a treta vai cantar. Como eu queria isso no bichos. Nossa, as tretas assim braba. O bichos tem umas tretas absurdas. Nossa, está duro para subir a gente ter. Nossa, vai ser lentão louco. Nossa, olha aí. Dragão bom. Direta absurda. E não, abaixe sua guarda, Tori. Eles são fracos, mas estão em maior número. Vai, rebenta eles. Eu sei disso. Deu melhor de simples. Vamos atrasar os custos que custar. Só vai, minha filha. Porrada. Ai, meu Deus. Enquanto isso, naquela fortaleza bizarra que quase deu flag no vídeo. Tadinho. Mas a Lucas deve ter sofrido isso também. Skell, eu vejo que você já se atualizou. Ih, mudou de design de novo. Ih, ficou o Trave mais brabo. A maioria das tropas tacanas são dos modelos antigos. Iremos precisar das novas para capturar Frisk. As novas já estão praticamente prontas. Só estão usando as antigas para cansá-los. Assim ficará muito fácil. Ah. Eu posso sentir o grande poder vindo dentro daquela caverna. Não podemos ser precipitados. Nada pode me impedir. Mas não vou abaixar minha guarda. Sentido. E quanto a Mega? Ele não é um problema? Já temos os dados dele. Mas ele pode se aperfeiçoar também. Hum, verdade, né? O Mega está na série também. Mega! Ele é um fracote. Sem suas mãos, ele é inútil. O ponto forte dele são suas mãos. É bem mais fácil de neutralizá-las. Ele tem grande poder, porém não sabe usá-lo. Mas eu sei. Hum. Eu teria matado, mas ele se teletransporta. E sua base tem um escudo muito poderoso. E um grande poder de fogo. Ainda é demais para nós. Por pouco tempo. Hum. Então o bicho vai invadir a base do Mega Lucas também, hein? E a treta vai roer. O pau vai cantar. Ah, é. Ele bloqueou as mãos. Verdade. E a Red está aí. Protegendo os... Protegendo. Protegendo. Defina proteger. Cansada? De jeito nenhum. Não seja tão orgulhosa. Só olhando para esse rosto posso ver seu cansaço. Também, né? Carregou os dois, né? E qual seu plano? Ficar aqui com uma isca? Mas ainda preciso de sua ajuda para levar o andamento de volta. Se você estiver nesse estado atual, não conseguirá nos ajudar. Faz sentido. Se você está com sono, então troca o turno, né? Ainda não removeu essas coisas de você? Ela está quase a mimir. Não consigo, senão eu atualizo o poder de minhas mãos. Ela está quase a mimir. E vai dormir de vez. Ei, quando você está no transporte, como você faz isso? Percebi que você precisa tocar no alvo para fazer isso. Ah, ele faz o negócio de teleporte. E você está certa. Eu apenas toco no alvo e passo parte dos meus poderes. Então eu consigo me teleportar junto com ele. Como disse, minha alma pode passar poder aos outros. Ah, então é tipo a alma... Esqueci do Glitch Tail, amarela e roxa lá. Sua alma consegue passar energia para tudo que toca em suas mãos? Ah, sim. Ah, essas coisas estão tocando em suas mãos. Acho que consegue passar sua energia para elas, como se fosse transportar elas. Mas use isso para destruí-las. Não, ela tem 500 de QI. Não é à toa que é Red. Não pensei nisso antes. Eu posso tentar. Ó! Funcionou, valeu! É. Você devia aprender a usar seus poderes. É verdade, né? Ok. Ok. Só isso, ok. E você deveria descansar. Concordo. Vai dormir, fia! Amimir! Já está dormindo, já. Não precisa nem terminar de falar. Vai, ó. Você merece um muito descanso. Deixe que eu cuido da guarda por agora. É, agora ele pode usar as mãos, né? É que ele não tem treinamento, né? Pelo que falou no Mega Tail em geral, ele não tem treinamento. Este não se parece com os outros. Cuidado com seus movimentos. Não podemos dar nenhum movimento errado ou subestimá-los. E olha lá! Isso é muito poderoso! Não! Esgore! Ih, deu ruim. O papai cabra rodou. Hum... Não estou rápido. Eu não estou aqui. Vai, fia! Porrada! Ai, meu Deus do céu. Se quiser passar, teria que me derrotar primeiro. Só vai, fia! Porradão! Já, já fez um encante aí, ó. De... Correntes de fogo. Que isso? Não sabe que o tutorial podia teleportar. Não seria facilmente derrotada. Só vai, fia! Não, não acaba não. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Esquel, todas as tropas de modelo antigo foram derrotadas. Agora precisamos das novas tropas imediatamente. O Frizziká pará. Todas as nossas novas tropas estão atualizadas e fortes. Com exceção de uma. Todas as tropas, vocês já sabem o que fazer. Olha! Bicho ruim, dois. Esgore, você vai ficar bem. Vai mesmo? Ih, deu treta. Esquel, já gotei os avos. Quais são as ordens? Quero os vivos. Ih, deu ruim. Feito, já estou a caminho. E agora fiz... Nossa, derrotou. A Toriel não tapa só, velho. Prossigo com a tela. Sinto o poder enorme vindo dessa caverna. Não subestime seu inimigo. Esse erro será fatal. Entendido. Vai dar ruim. A treta vai cantar. O pau vai comer. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Incrível, pessoas. Incrível, simplesmente. Está acontecendo as tretas. Os negócios estão andando. E também o negócio vai andar a tal ponto que as tretas vão ficar cada vez mais Dragon Ball. O bagulho vai ficar cada vez mais insano. Bom, pessoas. Está cada vez melhor. E vai aqui no canal do Mega Lucas. O vídeo vai estar aqui na descrição para vocês irem lá e darem uma olhada nessa animação incrível. Sem eu ficar falando por cima também. Muito obrigado, pessoas. Por tudo sempre. Já deixa o gostei, inscreve no canal. Ativa o sino. Não precisa perder mais nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Por tudo sempre. Eu me desprezo de vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho